Agora que as batalhas da Guerra de Wano finalmente se encerraram, é hora de saber como cada Mugiwara conseguiu vencer o seu inimigo. E isso para aqueles que tiveram um. É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos ver como cada Mugiwara conseguiu vencer o seu inimigo. Eles tiveram que evoluir durante todo esse arco, ou durante as suas batalhas de vida ou morte, para vencerem e subjugarem os seus inimigos. E isso para aqueles que tiveram esse destaque, porque tiveram vários outros Mugiwaras que não lutaram. Ou não conseguiriam vencer os seus inimigos. É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, mas lembrando que o canal agora tem uma lojinha de figuras. E se você quiser importar a sua figura original e com frete grátis, você pode importar da lojinha aqui do canal. Quem comprou já recebeu. E se você também quiser fazer parte desse grupo, quiser ter sua estátua para que você possa admirar, lojinha do canal no link aqui embaixo na descrição. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Para início de conversa, nem todos os Mugiwaras tiveram seu X1 merecido. Aqueles que tiveram um destaque no arco anterior foram deixados um pouco de lado, e aqueles que podem ter um destaque maior no próximo arco também. E por isso, muitos dos Mugiwaras não tiveram um X1 merecido, um power-up merecido. E mesmo que eles lutassem contra os seus inimigos respectivos, não seria garantia de vitória. Era mais ali uma proporção de 80% a 20% deles vencerem essas batalhas. 80% para os inimigos e 20% para eles. Para começar, nós temos o Usopp e a Nami, que estavam juntos com a Otama, e juntos eles tiveram que enfrentar o Chi Peijuan. O Peijuan era o inimigo, ou poderia ser considerado o inimigo do Usopp. Um inimigo que, mesmo que ele tenha utilizado toda a sua munição, sem um power-up, esse inimigo aí não pôde ser afetado. Ainda mais por ser uma zona mitológica de um dinossauro. Ele tem uma pele extremamente resistente, e todos os ataques lançados pelo Usopp foram rebatidos, foram defendidos, e não obtiveram efeito. O Peijuan só foi derrotado depois que ele bateu de frente com a Big Mom, ou que a Big Mom descontou a sua raiva nele, depois de descobrir que a cidade de Okoboré foi destruída. Uma cidade que acabou acolhendo ela. Nesse momento aí, a Big Mom deu um soco tão poderoso, imbuído com o haki do rei em seu cunho, que o Peijuan caiu e não se levantou mais durante todo o arco. A próxima é a Uchi, que viu tudo isso acontecer com o seu irmão, e foi com tudo pra cima da Big Mom. Mas antes disso, ela atacou a Otama. E pra que ela fez isso? Só de sua raiva, da Nami e da Big Mom. A Nami foi a primeira a revidar, acertar ela com o relâmpago. Mas quando ela seria derrotada ou ela seria morta, a Big Mom lançou um ataque tão poderoso combinando seus três homies, que acabou derrotando ela com um só golpe. Pelo menos por enquanto. Mesmo com esse ataque da Big Mom, ela ainda conseguiu se levantar e foi lutar mais uma vez. Só que dessa vez, a Nami já tinha ganhado seu power-up, que é o Zeus, dentro do seu Climatact. Com um só Raitei com acerto garantido, porque o Zeus direcionou o ataque pra onde a Uchi se desviou, ela acabou vencendo essa Tobiropo também. Só que foi mais dano dado pela Big Mom do que por ela própria. O Chopper foi outro que teve um destaque absurdo lá no arco de Holy Cake. Por isso, nesse arco aqui, ele não teve um inimigo pra enfrentar num X1. Mas ele teve diversos inimigos pra lutar ao longo dessa guerra. Primeiramente, ele teve as pragas do Queen, que ele teve que encontrar o antídoto. Depois, a gente pode imaginar que os feridos da guerra, ele vai ter que tratar todo mundo. Então, é um desafio pra ele como médico. E também, quebrou um galho ali durante a batalha. Com seu power-up de ficar 30 minutos na sua forma Monster Point, ele acabou tancando o Queen por alguns segundos, ganhando alguns segundos naquela guerra. Mesmo que ele não tenha causado nenhum dano no Queen. O Queen só estava brincando com ele. Mesmo assim, a gente pode considerar o Chopper tendo esses inimigos que ele conseguiu vencer. Conseguiu parar um comandante de Yonkou. Mesmo que ele não tenha lutado a sério. O Brook, por sua vez, pode ser considerado como o MVP do arco de Holy Cake. Porque o destaque que ele teve durante todo esse arco foi muito absurdo. Deve ser por isso que nesse arco de Wano, ou nessa guerra de Wano, ele não teve muito destaque. A não ser ser suporte ali da Robin. Mas lá no arco de Holy Cake, ele foi o primeiro que enfrentou uma Yonkou. Roubou os poneglyphes dela, tirou uma soneca com ela. Destruiu a foto da mãe Carmel, que fez a Big Mom perder o controle. Então, lá no arco de Holy Cake, ele foi o MVP. Aqui ele só agiu como suporte. Não teve um inimigo à altura para enfrentá-lo. Até teve, mas o Oda não colocou essa batalha. Que muita gente imaginava que poderia ser uma batalha musical contra o Wapu. Aqui no arco de Wano, ou na guerra de Wano, o Brook só derrotou vários randoms do bando ou do grupo ali da Black Maria. A não ser isso, ele ajudou ou deu suporte para a Robin, para que ela pudesse vencer sua batalha. E se a gente está falando do Brook sendo suporte da Robin, vamos falar logo dela. Porque ela conseguiu vencer a Black Maria sozinha num X1. Os momentos onde o Brook ajudou ela não foram momentos tão importantes para o X1. No momento em que estavam só as duas, ele não interferiu. Então, esse X1 da Robin contra a Black Maria, ela venceu de maneira justa. E venceu mostrando sua superioridade. Durante a batalha, ela até apanhou um pouco, mas porque seus poderes dão essa fraqueza para ela. Membros gigantes para atacar seus inimigos, quer dizer uma área de contato maior. E todo o ataque direcionado a eles, é direcionado ao corpo original da Robin também. Então, esse é um poder que traz uma fraqueza, mas a Robin soube utilizar da maneira correta para vencer sua inimiga. E no final, ela nos mostrou ali o que a gente pode considerar seu power-up, que é a sua forma demônio. Onde ela se transforma realmente, ou ela adquire uma forma de uma humana demônio. E ela acaba criando como se fosse um despertar em inúmeras mãos de toda a área ou em todo o local da batalha. E assim, ela ataca seu inimigo por todos os lados, sem dar chance para que ele possa fugir ou revidar. E acaba torcendo todo o seu corpo de todas as formas, incapacitando ele nesse momento. Foi com esse golpe que a Robin conseguiu vencer. Ela utilizou todas as suas forças e conseguiu subjugar o seu inimigo. Na batalha do Frank contra o Sasaki, nós tivemos uma batalha de colossais. De um lado, um Triceratops absurdo. E do outro, o Frank Shogun. Com o Apple Metal, que é o metal mais resistente do mundo de One Piece. Essa batalha de colossais saiu, ou teve como vencedor, o Frank. Nessa batalha aqui, ele não teve um power-up para vencê-la. Mas precisou só mostrar tudo o que ele aprendeu durante o Time Skip, que ele ainda não tinha tido a oportunidade de mostrar. Nessa batalha, a gente vê ali toda a sua inteligência, aliado aos seus sistemas falbóticos. E ele acaba conseguindo enganar o seu inimigo no final, para acertar seu ponto mais fraco. Para acertar com seu ataque mais forte, que é o Radical Bimo. E derrotar o seu inimigo, sem nem tomar um dano sequer diretamente no seu corpo. Então, o Frank subjugou absurdamente, ou absolutamente, o seu inimigo. E venceu. Depois saiu lá para procurar o Zoron e perguntar se ele não precisava de ajuda. Continuando, nós temos o Jinbasso, que lutou contra o Hushu. Em uma batalha, onde a gente viu pela primeira vez, as técnicas do Hokushiki aliadas ao Haki. Ou então, como uma complementa a outra. Foi nessa batalha aqui, que a gente viu todo esse poder contra um dos Chapéus de Palha. De início, esse poder aliado, acabou afetando e até ultrapassando a barreira de Haki do Jinbe. E deu dano. O que fez com que ele pudesse ou tivesse que se esquivar de outros ataques para não tomar mais dano. Mas a partir do momento em que o Jinbe perdeu a concentração. Não é que ele perdeu a concentração. É que ele ficou com raiva e direcionou essa raiva. É, foi como se fosse uma raiva concentrada no seu inimigo. Ele acabou tornando ela uma fonte de poder que aumentou ainda mais o seu poder. Então, todas as técnicas do Hokushiki aliadas com o Haki, que antes estavam dando dano no Jinbe, acabaram não dando mais. E o Jinbe acabou se mostrando superior no final dessa batalha, vencendo de maneira relativamente fácil. Ele mostrou aqui nessa batalha que um peixe bem treinado consegue vencer o seu predador, que é um gatinho medroso. E aí ele conseguiu subjugar o seu inimigo. Daqui pra frente, nós temos Sanji, Zoro e Luffy. Esses aí foram os que ganharam o maior power-up durante toda essa guerra de Wano. E eu já fiz um vídeo só comentando todos os power-ups deles e dos outros Mugiwaras. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Continuando, nós temos que o Sanji, durante a sua batalha contra o Queen, descobriu que por ter utilizado o traje da Germa 66, despertou seus genes adormecidos. E acabou despertando novos poderes e se tornando alguém como seus irmãos. Só que não em questão de força, porque por ele ter treinado o seu corpo normal durante toda a sua vida, agora que ele despertou seus genes adormecidos, ele acabou se tornando absurdamente forte. Muito mais forte que qualquer um dos seus irmãos. Ele ganhou um exoesqueleto robusto, maior resistência, uma pele impenetrável e até uma recuperação absurda, além de velocidade e tudo mais que os seus irmãos têm. Aliando tudo isso em um golpe, ele acabou criando o Ifrit Jumbo, que tem uma chama que é superior à do Diablo Jumbo e tem a coloração azul. A gente pode considerar como um plasma, um plasma tão poderoso que acaba criando raios. E quando atinge os seus inimigos, derrota eles com um único golpe. Essa chama aí é tão poderosa que o Sanji não poderia utilizá-la no seu estado normal, senão ele se feriria. Ele só pôde utilizar depois que obteve todo o power-up do seu despertar de genes. E assim ele conseguiu derrotar o seu inimigo. Pro Zoro ele teve que lutar contra o King, um inimigo que inicialmente ele pensava ser um espadachim, mas que acabou descobrindo que era uma máquina de matar e que utilizava sua espada como um meio, e não como um fim. O que fez o Zoro pensar também em sair do caminho da espada. Se precisava em seu inimigo mordendo a sua jugular, ele faria isso em prol de tornar o Luffy o rei dos piratas. Durante essa batalha, ele teve tanto que descobrir como a raça do King funciona, pra poder dar dano nele, como também teve que adquirir dois novos power-ups, que eu citei no vídeo que eu deixei no card aqui em cima sobre os power-ups dos Mugiwaras. Nesse momento, o Zoro teve que estabilizar o seu haki do armamento com o haki do rei. Ele infundiu seu haki do rei na espada, e é descoberto que ele tem o haki do rei. Nesse momento, saem raios negros das suas espadas, e com isso ele adquire o poder necessário pra cortar o King e os seus ataques. E com isso ele vence o seu inimigo também, e se torna o rei do inferno. Pra fechar, nós temos o Luffy, que pra conseguir vencer, teve que ser derrotado quatro vezes, e ter quatro power-ups durante todas essas derrotas pra conseguir vencer o Kaido. Eu fiz só um vídeo comentando sobre esses power-ups e essas derrotas do Luffy, e se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Esses power-ups fizeram o Luffy adquirir um poder necessário pra conseguir bater de frente com o Kaido. Não com o Kaido 100%, mas com o Kaido, que ainda assim, é a criatura mais forte do mundo de One Piece. O Luffy até conseguiu partir os céus ao meio com o Kaido em um clash de ataques, mostrando que ele tá adquirindo ou está adentrando a classe dos níveis Yonkou. Ele acaba despirocando tudo quando desperta o seu poder, e a gente descobre que não é de uma Paramécia, mas sim de uma Zuan. E não de uma Zuan normal, mas de uma Zuan mítica. O que deu pra ele dois despertares ao mesmo tempo. O despertar de uma Zuan, que é uma transformação, e de uma Paramécia, que é passar ou dar propriedades do seu elemento pra o ambiente e pra outras pessoas. E com isso, o Luffy foi capaz de vencer o Kaido. Ele acaba criando um punho do tamanho de uma ilha, que tem força o suficiente pra fazer o Yonkou atravessar toda a Onigashima da superfície, até o subsolo, onde ele caiu no magma e muito provavelmente pode ter morrido. Esse ataque aí foi tão poderoso, ou é tão poderoso, que poderia destruir uma ilha. E foi capaz de derrotar a criatura mais forte do mundo de One Piece. Então foi assim que todos os Mugiwaras conseguiram derrotar seus inimigos nessa guerra de One. Rapidinho, interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, pra dizer que a loja de figures do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figures do exterior pra o Brasil com frete grátis, que são estátuas que nem aquelas ali, ó, que estão aparecendo no cenário do canal, ou então que nem esse lufão aqui, ó. Estátuas mais ou menos desse tamanho, que você pode colocar em prateleiras pra decoração, ou pra que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, ó, muito bem feitas. Você pode importar da lojinha do canal. E pras 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de R$10,00. Você utiliza lá o Rope 10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja, tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figures são originais. São figures, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Essas foram todas as batalhas dos Mugiwaras, e como eles conseguiram vencer os seus inimigos. E agora eu quero saber de vocês, quais dos Mugiwaras mereciam mais destaque? Quais deles vão receber destaque no próximo arco? E qual batalha você achou mais interessante? Qual power-up você achou mais interessante de cada um dos Mugiwaras? Já comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve. Vem fazer parte dessa tripulação também. Não esqueça o canal de cortes. Eu vou deixar aqui na tela final. Já se inscreve lá. E vá assistir os vídeos resumidos daqui do canal. De lives, suga e quem responde. E por aí vai. Também estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu! Um abraço e valeu!